Mandando você fazer assim Por que? Então, melhor é assim Deixa eu ver aqui no Youtube Oi gente Tudo bem com vocês? Vocês já estão chegando Cheguem pra cá Porque nós já estamos começando A nossa live Confessionário Confessionário Vocês estão aqui comigo E eu estou aqui com vocês E eu quero que você convide pessoas Pra gente estar juntos Eu preciso que você venha Cole aqui conosco Hoje é um dia muito especial Pra gente Porque nós estamos Completando um milhão De inscritos no Youtube Gente, deixa eu acender a luz Por que tem uma escuridão aqui? Olha isso Olha o que a falta de uma luz Não faz Pronto Chegou a luz Chame pessoas Pra participar da live Com a gente hoje Corre pra cá Corre, 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 corre Pra gente poder então Estar juntos E estarmos Conectados Gente, hoje eu estou aqui com a Mimi do meu lado Ela está me auxiliando aqui Mas eu já vou começar a responder perguntas Daqui a pouquinho Por isso eu quero que você Me ajude Chamando pessoas Convidando pessoas Pra participar conosco Por favor Venha Cola aqui com a gente Corre, 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 corre E aqui do lado Gente, sempre Ai, eu dou de pijama De sapinho Gente Porque está muito frio Belo Horizonte Meu Deus Está muito frio E os sapinhos Vão me aquecer hoje Gente Viu aqui Essa live devia chamar a vida como ela é Viu Então a gente põe aqui O bebê dormindo do lado Aqui com a gente Mas vem Chama as pessoas Vem pra cá E Eu falei Depois de muito, muito, muitos anos pregando Né E fazendo Um trabalho online muito grande A gente está Com um milhão De inscritos no YouTube E eu fiquei muito feliz com isso aí E eu louvo Adeus por você Que é um desses inscritos E que está com a gente Aqui Né É Eu estou tentando também Transmitir aqui pro YouTube Mas Eu não entendo nada de YouTube Não entendo muito menos ainda de Instagram Mas vai chamando o povo aí Deixa eu pegar uma Bíblia aqui Pega a Bíblia ali Pra mim O povo me fazer pergunta com Bíblia Sem Bíblia É difícil demais Está aqui A Bíblia E nós vamos então É Responder perguntas Daqui a Dois Três minutinhos Três minutinhos Vai chama o seu Ti lá e vê o que que é E aí E com vocês Aqui está muito frio em BH Olha como é que eu estou Olha bem Nossa Beleza Gente Deixa eu contar pra vocês aqui Isso aqui A vida aqui é realidade Nós não temos conversa não Que a gente mostra Aqui ó Ó O tempo está passando Vão Chama o povo aí Pra poder participar conosco Vamos nessa Vem Ó Ó O tempo está passando Chama seus amigos Chama as amigas Chama o vizinho Chama os colegas Deixa eu ver aqui E vem Cola com a gente A Emily também está falando aqui junto comigo Mas Mas dá tudo certo Fica tranquilo Chama as pessoas Vem pra cá Porque nós vamos começar a responder perguntas em Um minuto Engraçado que essa areia aqui é um minuto Eu nunca fiz o teste Vou fazer pra ver se dá agora Um minuto certinho Quer ver? Deixa essa areia toda vazar aqui Ó Vou dar pra você mais um minuto Pra você convidar as pessoas Tá bom? Vamos ver aqui Agora vai Agora Tufo Começou Você tem mais um minuto Vai Corre 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 Chama o pessoal Chama o pessoal Chama 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 E hoje com essa novidade Que a partir de hoje Como o YouTube fez um milhão Nós vamos transmitir também Ao vivo No YouTube Já está ao vivo aí A assessoria Vai entrar agora Essa assessoria minha é uma fraqueza Brincadeira Olha aí O tempo está passando Eu vou desativar esse comentário Pode? Vou desativar Vou desativar Comentário Desativei Isso Ó Está quase acabando Está quase acabando um minuto Vamos lá Gente O YouTube Não é na vertical Não é na horizontal Vamos ver Um Dois Está acabando a neinha Está acabando Um Um Três E Vai 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 Isso Acabou a neinha Bem vindos Nossa Fiquei bonito aqui Ó Combinou com os meus olhos Deu certo? Então Não Não deu certo Não Apareceu uma pessoa assistindo Mimi E você Ué Então foi Tem uma pessoa assistindo Foi Vou respondendo perguntas aqui então Bem vindos meus queridos do YouTube Vocês também estão participando comigo agora dessa live Porque a gente completou um milhão E a gente está muito feliz Primeira pergunta de hoje Da live confessionário É a seguinte Depois que marquei O pecado sexual Aparece todos Os ex Paquete enviado do inferno É isso mesmo Deixa eu falar pra vocês que estão aqui no YouTube comigo também Agora estamos no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo Só que no YouTube não tem como mandar as perguntas no privado Aqui no Instagram tem Então se você no YouTube quiser mandar pergunta pra mim Você pode mandar qualquer pergunta no aberto Ok Eu vou responder uma aqui outra lá Uma aqui outra lá Uma aqui outra lá É assim mesmo Quanto mais fiel você se torna a Jesus Maior se torna o preço da sua cabeça no inferno Você precisa entender Que Se você disser sim pra Jesus O mundo cai na sua cabeça A verdade é essa Uma pessoa um dia me perguntou assim Lucim Se eu Me batizar Eu vou sofrer 40 dias de perseguição do diabo Eu falei não Não vai não Você vai sofrer a vida inteira De perseguição do diabo Né Tem duas maneiras do diabo te perseguir Primeira Porque você pecou Quando você peca Você abre porta pra demônio Segunda É quando você Está Se firmando com Jesus E o capeta então fica doido E começa a atacar as últimas Flechas que ele tem Pra ver se te para Então as retaliações Vem quando você faz a obra de Deus Ou quando você está agradando o capeta Nós temos que entender isso E É Lutar Pra que a gente Realmente saia fora Quando você começa a caminhar com Jesus Os ex As pessoas gostosas que você queria A vida inteira Vão começar a vir Te encher A paciência A pergunta que veio ali foi o seguinte É Lucinho Como é que eu Como que eu começo A ler a Bíblia E como que eu termino Começa lendo Mateus, Marcos, Lucas e João Leia salmos e provérbios Essa é a melhor maneira De ler a Bíblia Outra aqui Pastor eu tenho muita dúvida De como fazer o jejum correto Jejum correto é assim Você começa o jejum Dizendo pra Deus Deus Agora são Meio dia Eu vou jejuar até Dez horas da noite Eu vou Só beber água Ou não vou beber água Você fala com Deus O que você vai fazer Você estabelece pra Deus Como vai ser o seu jejum E você fala assim Esse jejum Eu estou fazendo Porque Eu quero ser uma pessoa Liberta da pornografia E durante o jejum Você procura orar E ler a Bíblia O máximo que você puder Buscar a Deus O máximo Que você puder Ok Então O jejum Não é simplesmente um regime Não é passar fome É dizer não Pra carne É dizer não Para as vontades Da carne E você pode jejuar De três maneiras Sem comer Mas bebendo Sem comer E sem beber Ou Um jejum De delícias Que é quando você Deixa de comer Ou de beber Alguma coisa Que você gosta muito Por algum motivo Outra pergunta Aqui É Manda mais pergunta Aqui gente Cadê a pergunta Como Como você descobriu Que teve depressão Quando percebeu Que algo não estava bem Eu comecei a perceber Que algo não estava bem Comigo Quando eu fui percebendo Uma irritabilidade Fora do normal Associada A um sono Eu fui perdendo O meu sono Né Eu Eu comecei a Tudo Tudo que falava pra mim Eu comecei a achar Que ia dar errado Eu comecei a falar Vai dar errado Nada vai dar errado Um pessimismo Muito grande Começou a vir sobre mim Né Eu não parei de ler a Bíblia Nem de orar Nem um dia Nem de ir pra igreja Mas isso Não Não me previniu Vamos dizer assim Que A depressão Muitas pessoas falam assim Lê a Bíblia e ora Que resolve Sim Só que o ser humano Não é um ser só Espiritual Nós também temos Uma parte física Se você trabalhar demais Se você não comer direito Se você Se preocupar demais Se você pecar Você pode cair Numa depressão Muito grande E muitas pessoas Não entendem isso Por isso que É Eu fui percebendo Quando eu fui Vendo essa mudança De comportamento Em mim Eu procurei ajuda Na igreja Mas eu procurei ajuda Também É De um psiquiatra Tomei remédio Teve depressão Que eu tive Que eu não precisei Tomar remédio Mas eu já tive Três vezes Depressão na vida Então Não é fácil não Uma pergunta daqui Do Youtube Pastor Explique Gênesis 7 Verso 2 Gênesis 7 Verso 2 É assim Leve com você Sete casais De cada espécie De animal puro Macho e fêmea E um casal De cada espécie De animal impuro Macho e fêmea Então O povo judeu Isso aqui é Deus Falando para Noé Que tipo de animal Que ele tinha que colocar Na arca Deus Ele Estabeleceu Para o povo judeu O que era animal puro E o que era animal impuro E animal impuro E puro Era a diferença Basicamente Era os que podiam Você podia comer deles E os que você não podia comer deles Então Deus estava dando Essa ordem Para Moisés Para Noé Desculpa Porque queria salvar Todo tipo de Pessoas Manda mais perguntas Para cá Por favor Deixa eu ver Aqui Pastor O que você pensa Sobre homossexualidade Eu penso que Homossexualidade É uma opção Que a pessoa tem Na vida De se tornar homossexual E essa opção Muitas vezes Ela tem seus gatilhos Então Eu conheço Gente que se tornou Homossexual Só por curiosidade A pessoa Era hétero Já tinha provado De tudo Falou assim Estamos aqui mesmo Vamos fazer Conheço gente também Que Se envolveu Com Homossexualidade Por abuso Conheço pessoas Que se envolveram Com homossexualidade Por uma presença Masculina Muito ausente Na vida Principalmente A questão do pai Também Uma questão Da mãe Muito forte São vários Os motivos Mas uma coisa Que a gente descobre Que a homossexualidade Ela não é De berço Ninguém nasce gay A grande prova Disso É a Rede Globo É a Bandeirantes Todos os canais De televisão Eles assim Eles provam isso Todos os dias Apesar de defenderem A ideia homossexual Nenhum deles Anunciou Que o covid Matou nenhum gay Né Os noticiários Dizem assim Covid Matou hoje Tantos homens Tantas mulheres Então Os próprios defensores Do estilo homossexual De viver Estão admitindo Que a homossexualidade É uma opção Quando eles Não noticiam A morte De homossexuais O que isso significa? Você vai na biologia No microscópio Só existe X XY Homem Mulher Acabou Agora O comportamento Homossexual Ele pode ser Aprendido Ele pode ser Buscado Mas ele também Pode ser Abandonado Eu sei Que quem é gay Tá me assistindo Vai dizer assim Impossível Lucinho Deixa eu te dizer Uma coisa Todo mundo Que tá me assistindo No youtube Ou no instagram Tem alguma área Na vida Que você diz assim Essa área aqui Ela é que pega mais Pra mim E o que eu tento Explicar pros gays É o seguinte Se você não estivesse Lutando contra a homossexualidade Você estaria lutando Contra alguma outra coisa Só que a pessoa Quando ela é homossexual Ela pensa assim O meu problema É pior do que todo mundo Mas quem tá preso Na pornografia Hétero Pensa assim O meu problema É maior do que todo mundo Mas quem tá preso Na depressão Pensa assim O meu problema É maior do que todo mundo Mas quem tá na droga Pensa assim A maconha A cocaína Que eu uso É o pior Ou seja Satanás Ele tem esse dom De fazer a pessoa Achar Que o problema dela É único Que a dor dela é única E que o que ela tá vivendo Não tem Não tem solução Mentira Sabe qual é a prova disso? Eu sou uma prova disso Eu tive vários pecados Na minha vida Que eu achei Que eu não ia ser liberto E fui Né? E conheço milhares de pessoas Principalmente homossexuais Que assim Aí é no caminhão Né? De gente que literalmente Descontinou o pecado Homossexual Tá liberto hoje E vive uma vida Hoje assim Fantástica Pra glória de Deus Lucinha Eu gosto de uma menina Da igreja Já tomei uma atitude De falar com ela E propus orar E ela quis E agora? E agora ore E agora ore Vai orando E vai vendo Pra onde isso vai indo Não tem muito o que fazer Você tem que É... Dar um passo de cada vez A gente não pode ficar afobado Gente Você gosta de alguém Sente o terreno O que que é namoro? É sondagem O que que é Antes do namoro? É uma pré-sondagem Você não quer enfiar numa furada Gente A pior dia da vida De uma pessoa Não é quando ela vê Os amigos casando Não é quando ela vê É quando ela descobre Que ela gastou anos Namorando uma pessoa Mandando mensagem Pra essa pessoa Dando presente Dos namorados Pra essa pessoa Curtindo as fotos Dessa pessoa Mas não era essa pessoa Ai Ai Dá vontade de você comprar Aquele adesivo E pregar no carro Assim ó Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Por quê? Porque você perdeu O investimento Tempo Que você podia ter ficado Sozinho Você podia ter feito amigo Você podia ter encontrado O mozão Mas não O que que a gente faz? A gente pega E perde Todo esse tempo Então Vai devagar Respeita os sinais Não entrega o seu coração Rápido demais Eu fico com muita raiva De pessoas Que com 30 dias de namoro Escuta aí gente 30 dias de namoro A pessoa vira pro outro E fala assim Você é tudo pra mim Ai Eu te amo Insandecidamente Ai Que preguiça Não tem nada disso Não Não tem nada disso Gente Hoje as pessoas Estão tão carentes Tão carentes Que a pessoa vira pro outro E fala assim Bom dia O outro fala assim Já quero Ai Já te quero Nós temos que parar De viver nesse nível De carência absurda Carência nesse nível Ó Pra quem vive Anota essa frase aí Pra quem vive carente Qualquer um se torna um salvador Né É aquela história Pra quem tá com fome Qualquer banana podre Serve Então tome cuidado Porque às vezes Em nome de matar Sua carência exagerada Você vai acabar Se vendendo Barato demais Uma pergunta aqui agora É Pastor Eu entreguei meu namoro Pra Deus E terminamos Não sei se espero Ou sigo em frente O que fazer Agora Se você falou que entregou Pra Deus Você não tem mais nada Pra fazer Eu aqui ó Se eu pegar isso aqui E entregar pra minha mulher Acabou Tá com a minha mulher Eu não vou agora ficar Tá com Deus O problema nosso é esse assim ó Deus Vou te entregar meus problemas Ai Ai Não Não Deus Eu vou te entregar Mas ó Tô entregando nas tuas mãos Ai não 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 vou Gente Entregou Entregou Deus tá aqui ó Tá nas suas mãos Eu não dou conta Eu não sei o que eu faço Eu apaixono fácil Eu sou um retardado Eu Pô Eu fico apaixonado Com tudo Me ajuda Deus E tá nas tuas mãos Agora eu vou ser feliz Ok Então É isso aí que eu acho Que você tem que fazer É Pastor Me explica Atos 19 9 Atos 19 9 Diz assim Pra gente Mas alguns deles Se endureceram E se recusaram a crer E começaram a falar mal do caminho Diante da multidão Paulo então afastou-se deles Tomando consigo os discípulos Passou a ensinar diariamente Na escola de Tirano Paulo estava em Éfeso E ele tava pregando Mas quando ele pregou Um grupo Endureceu mesmo Falou assim Não Nós não aceitamos a sua pregação Paulo falou Top Ele saiu do lugar Da sinagoga que ele tava E entrou Num outro lugar E ele ensinou Nessa escola Durante um ano Que lição Que a gente tira daqui A gente Tem que levar o evangelho Pra todo mundo Mas onde houver resistência Você respeita Que a pessoa não quer E vai pra outro lugar Eu já vi pessoas Gente Que xingaram pastores A vida inteira Mas lá na frente Um dia Alguém pregou E a pessoa converteu Ou seja Todo mundo Vem fazendo um trabalho Lá atrás Até chegar lá na frente Um dia ou um E aceitar a Cristo Então Paulo nos ensina Aqui nesse texto O seguinte Não dê pérolas Aos porcos O que significa isso? Ministre Pra quem quer ser ministrado Não fica tentando Marretando demais Em quem não tá querendo Mas também não desista A pessoa Sem você ter pregado Pra ela direito Não O que mais? Pastor Segui seu conselho Orei E li a Bíblia Todo dia De 2020 E hoje Terminei de ler Toda a Bíblia E eu estou curado De muita coisa Glória a Deus Que lindo Seu testemunho Tomo remédio Para Ansiedade Deixa eu te falar Uma coisa aqui A maioria das pessoas Hoje Mesmo quem não tá Tava ansioso Hoje tá com algum Grau de ansiedade O que é ansiedade? É você realmente Tentar viver O futuro Mas só que a gente Não controla o futuro Ansiedade tem a ver Com isso aqui Controle A gente não tem controle E ninguém gosta De viver numa situação Onde ele não tem controle A gente fica doido Por quê? A gente quer controlar O marido A gente quer controlar O namorado Pra não voltar pra ex A gente quer controlar O governo A gente quer controlar O pastor Pra ele não deixar Aquela banda Que a gente não gosta Tocar no louvor A gente quer controlar Nossas finanças E o contrário de ansiedade Gente é fé Fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Eu vou dizer pra vocês Uma coisa Eu Lucinho Ou eu sou o cara Mais esquisito Do mundo Mas vocês acreditam Que eu tô cheio de fé Eu tô cheio de fé Que nós vamos viver Que nós vamos viver Um tempo fantástico Depois que tudo isso aqui Acabar Nós vamos viver Eu acredito nisso Eu acredito que O que nós estamos vivendo É uma É como uma tempestade Que tá sacudindo Uma árvore Tá caindo as folhas E os frutos Mas o que ficar Vai ficar bonito demais Então Eu se eu fosse você Eu entregava Minha ansiedade Pra Deus O que a Bíblia diz? Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele Tem cuidado De vós A pergunta é Faltou comida pra você? Não Faltou um cobertor Pra você cobrir? Gente Olha o cobertor Que eu tô cobrindo Olha Olha se isso aqui é de Deus Eu tô cobrindo com a onça Faltou um óculos, véi Eu te garanto Que um óculos, véi Você tem que pendurar na cara Pra você enxergar Porque você já tá ficando Sem ver as coisas igual eu Faltou? Vou te falar uma coisa aqui De vez em quando Sabe o que é que falta pra gente? Wi-Fi Se todo mundo fica conectado Ao mesmo tempo Aí fica ruim Mas no mais A vida tá indo Então o Deus Que trouxe a gente até aqui Vai nos levar Até lá na frente Nós não podemos é Duvidar Não duvide Entrega Nós vamos morar hoje No final da live Você vai entregar Sua ansiedade pra Deus Pastor Falando em pornografia Às vezes eu tenho Minhas recaídas Tô precisando de ajuda Então As recaídas Elas tem que Elas tem que parar Elas tem que acabar Como que a gente evita Recaída Na pornografia Sendo ajudado Por um cristão Mais maduro Olha Vou dizer pra vocês aqui Nessa nossa live Se eu conseguir Colocar na cabeça De vocês Que principalmente Quando essa pandemia Acabar Você precisa ser Acompanhado Pessoalmente Por alguém Eu consegui Meu trabalho Eu gente Hoje tô aqui Eu tô aqui hoje E hoje Eu tenho pastores Que cuidam de mim Hoje Eu sou pastor E eu tenho pastor Que cuida de mim Que cuida mesmo Que eu Que eu me abro Que eu Né? Né? Cuida Eu tô aqui Pra te falar Quantas vidas Eu ganhei pra Jesus Quantos milagres Como é que tá Minha live Não é isso não É contar meus pecados É chorar Falar Tô cansado Não tô aguentando Eu também Tem meus dias Então Eu Sou ajudado Nós precisamos Ser ajudados Gente Sabe que dia Que eu venci a pornografia No dia que eu sentei Com um cristão Mais maduro Do que eu Eu falei assim Cara Não tô dando conta Não tô dando conta Eu prometo Pra mim mesmo Aí eu quebro A promessa Que eu fiz pra mim mesmo Vou lá e machuco A mim mesmo Mas depois eu peço Perdão pra Deus Mas eu não me perdoo Aí eu volto Fazer a mesma porcaria E aí eu volto De novo E o ciclo não para Mas no dia Que você tem uma pessoa Por isso que qual que é o tema Da nossa live aqui Todo dia Tiago 516 Confessai vossas culpas Uns aos outros E orai uns pelos outros Pra ser Curado Nós temos que ser curado Gente Nós precisamos ser curados Se nós não formos curados Não tem o que fazer Nós não vamos Nós vamos ficar só repetindo 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 O que mais? Olha aqui Pastor Lucinho Comecei a orar Como você falou 10 minutos por dia Todo dia Foi surreal Mais fácil Do que eu pensava Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês Há mais ou menos Uns Há quase 20 anos atrás Eu pastoreava um grupo De adolescentes E eu peguei um papel E eu fiz Redigi um documento Eu Fulano Um espaço em branco Prometo Passar 10 minutos Com Deus Era 5 minutos Lendo a Bíblia 5 minutos orando E eu dei pros adolescentes Todos Todos assinaram E todos começaram A orar 10 minutos Ler a Bíblia 10 minutos Todo mundo Todo mundo Hoje Quase 20 anos depois Eu ainda recebo Testemunho disso Vocês acreditam nisso? Um monte de gente Me procura Lucinho Lembra dos 10 minutos Com Deus? Hoje eu estou ensinando Meus filhos A fazer os 10 minutos Com Deus Lucinho Isso aqui eu já ouvi demais Virei pastor Presidente de igreja Sabe onde Deus me chamou? Lá nos 10 minutos Lucinho Deus me livrou Da droga Me livrou Da pornografia Deus me Me fez perdoar Meu pai Tudo fruto Da minha busca diária Então você que está aqui Me escutando Começa a orar Todo dia 10 minutos Começa a ler Dois capítulos da Bíblia Todo dia Esse é o desafio Que a gente tem lançado Aqui no confessionário E tem Feito muita diferença Na vida de muita gente O que mais? Pastor Eu tenho um irmão Que é gay Mas amo ele Como qual De qualquer maneira Qual a melhor forma Para falar de Jesus Para ele Então eu tenho falado Para as pessoas Que a melhor forma De a gente falar de Jesus Para os parentes É vivendo Jesus Dentro de casa Você Lógico Você tendo oportunidade Você fala Tem algumas estratégias Você pode comprar um livro Eu tenho um livro Por exemplo Chamado Saindo do armário Que são 12 histórias De jovens homossexuais Que largaram A homossexualidade Então já aconteceu De jovens Comprar esse livro comigo E colocar lá Na casa dele E aí um dia O parente Homossexual Vê Ué que livro Que é esse aí? Ah é um livro Que eu comprei Aí a pessoa lê E aquilo ali Tocar a pessoa Você pode enviar Link de pregação Eu tenho um sermão Chamado Homossexualidade A luz da bíblia No meu canal Do youtube Você pode pegar Assim do nada Você manda Para a pessoa Ó menina Sem querer Te mandei aí Esse link Dessa pregação Né Agora dentro de casa No dia a dia É que a gente vai Levar nossos parentes Para Jesus Ou nós vamos perder Por quê? Porque se a gente Falar que a gente É crente Mas for chato Não participar Das tarefas do lar Ficar gritando Respondendo Murmurando Ficar com o comportamento De um não cristão O resto vai falar assim Cara eu não quero Ser cristão É isso aí que você é Então eu não quero não Eu agradeço A oportunidade aí Mas eu não quero não Mais pergunta aqui Ó O que mais Então meu amigo Queria saber Qual a visão de Jesus Sobre a homossexualidade Tá respondido aqui No final eu tenho Uma pergunta Para fazer para todo mundo Tá Vocês não vão sair Dessa live aqui Assim tranquilo não Eu tenho uma pergunta Aqui para todo mundo No final E prepara Que a pergunta Vai ser punk Hoje Talvez a pergunta Mais difícil De você responder Olha aqui A pergunta aqui Pastor Lucinho Como quebrar A corrente do pecado Sexual na minha família A gente não Ó Eu não sei se é porque Eu estou ficando velho Mas eu estou entendendo Que eu não consigo mudar nada Ninguém Eu consigo mudar eu E eu mudando eu Eu começo a mudar O ambiente ao meu redor Se eu começar a ser um cara Que falo gritando Eu começo a fazer Todo mundo começar a falar gritando Se eu começar a falar Só de política Todo mundo vai falar Só de política comigo Se eu falar só de futebol É tudo futebol Eu vou atrair o povo do futebol Então Eu ganho minha família E eu rompo os pecados sexuais Rompendo em mim Cuidando de Eu Eu só posso curar alguém de covid Se eu não A princípio não tiver Como que um doente Vai medicar o outro Como que uma pessoa Machucada Vai cuidar da outra Eu já perdi muitos jovens Sabe como Jovens que Entregaram a vida Para Jesus E no mesmo dia Que entregaram a vida Para Jesus Já queria sair Pelo mundo E Eu entendo Acho que a gente Tem que sair falando De Jesus mesmo Mas se você tem áreas Da sua vida Onde explicitamente Você está preso Está viciado Procure se libertar Primeiro Porque senão Você vai levar A libertação E não só Não vai libertar Como vai acabar Ficando preso Vai se prender de novo No mesmo pecado Aí 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 é triste demais Eu já Eu já vi vários jovens Não sim Deus está comigo Eu vou lá Eu vou conseguir Mas Acaba que No final das contas Não dá nada certo E E a pessoa se arrebenta Pastor Ore por nós Estamos com muito medo Do covid Nós vamos orar Aqui no final Pastor Qual foi Sua maior dificuldade No ministério Foi aprender a ler a bíblia E orar Aprender a ler Minha bíblia E orar Você não dá O que você não tem Você não dá O que você não tem O que os pregadores Hoje fazem O que o pastor faz O que o líder De jovem faz O que todo mundo Hoje faz Só ler bíblia Na hora que tem Que trazer uma palavra Ai senhor Jesus Me dá um versículo Em nome de Jesus Amém Ai vou pecar Sobre isso aqui Vou pregar Sobre isso aqui Não Você não Ó Você não pode ler bíblia Porque você vai pregar Você tem que ler bíblia Para alimentar seu coração Todo sermão Que eu prego É fruto de um versículo Que eu estava lendo E eu falei assim Meu Deus Isso aqui serve para mim Se serve para mim Vai servir para as pessoas Oração Gente Eu Desculpa falar Não estou julgando Ninguém não Mas eu já cheguei Num ponto Onde eu ouço Uma pessoa E eu falo assim Essa pessoa tem uma vida De oração Ou não tem Só de ouvir a pessoa Orar Uns segundos Assim Eu falo assim Isso aí só ora No culto Isso aí só ora Na hora da comida Ou então aquela oração Na hora de dormir Quem já fez a oração Na hora de dormir Aí o Espírito Santo Fala assim Não entendi O que você falou Eu não estou falando disso Eu estou falando De ter uma constância Na oração De buscar a Deus Mesmo para valer Isso aí Se você for essa pessoa Aí Você consegue Quando confessamos O pecado Para um outro cristão Precisamos especificar Tem que especificar Você senta na frente Do médico E fala assim O médico fala assim O que te traz aqui Aí você fala assim Doenças Aí Você vira para o médico O médico fala assim Quais Aí você vira e fala assim Adivinha O médico vai falar assim Você está possuído De um demônio Só pode ser Quando a gente vai no médico A gente não fala O que a gente tem Então A confissão Gente Ela é punk Exatamente Porque ela te expõe Nós temos que aprender A A perder Nossa reputação Né Eu tenho uma frase Deus me deu assim Se você não mandar Sua reputação Para o inferno Ela vai te mandar Para o inferno Mas hoje A gente tem mais medo Do que as pessoas Pensam de nós Do que Do que Deus Pensa de nós A gente prefere Dormir a noite Todo em pecado Mas com as pessoas Achando que a gente É um anjo Eu prefiro dormir a noite Com as pessoas Achando que eu sou um demônio E Deus achando Que eu sou um anjo Isso aí eu prefiro Então Procura um cristão Autêntico Genuíno Às vezes esse cristão Está sabe aonde? Dentro da sua casa Mas você não consegue ver Porque você não consegue Enxergar seu pai Como alguém que pode te ajudar Você não consegue Enxergar sua mãe Como alguém Que consegue te ajudar Pastor Eu já cometi um pecado Que a lei de Moisés Ordenava não fazer Parei quando vi O quanto Deus me ama Num chá de mulheres Nunca mais caí Desde então Estou perdoada? Essa live aqui Chama confessionário Mas eu não tenho Poder de perdoar ninguém Se você pediu perdão Qual é a regra Para a gente ser perdoado? Vou falar para você Aqui Está aqui Primeiro João Porque o pessoal Hoje tem uma mania Muito chata Que é o seguinte Eles acham que Lembrar que pecou Significa que não está perdoado Isso aí não tem nada a ver Primeiro João 1,9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Confessar Essa confissão É para Deus? É Mas Se você não quer repetir Vamos supor Que é um pecadinho simples Você confessa a Deus Pede perdão E toque de boa Agora se são pecados repetitivos Se são pecados recorrentes Se são pecados mais sérios Você precisa confessar Para Deus Te perdoar Mas você precisa Confessar para alguém Te acompanhar Para você ser curado Vamos de novo Tiago 5,16 Confessai vossas culpas Uns aos outros E orai uns pelos outros Para ser Curados A cura Vem mediante A confissão Então nós precisamos Confessar Nosso pecado Ok Mais pergunta aqui Neném Manda pergunta Que nós estamos animados Aqui hoje É Como é que é Nossa Tem que ter umas perguntas Gente Pastor Tenho muita vontade De mudar de igreja Que é a dos meus pais Para uma outra Que me identifique Tá Olha só Esse negócio de mudar de igreja Você tem que ter certeza Que não é aquela igreja Que você está Que é a sua A bíblia Não proíbe A gente Mudar de igreja A bíblia Proíbe a gente Ficar sem igreja Ok Inclusive Eu quero falar uma coisa Aqui para vocês Se você é de igreja E você não tem assistido As lives Da sua igreja Isso é errado Ah não Pastor Lucinha O confessionário Está me alimentando O suficiente Beleza Mas você precisa Estar conectado Com os pastores Com os homens e mulheres De Deus Que Deus colocou Sobre a sua vida Se não quando essa pandemia acabar Se eu por acaso falar assim Não vou aguentar Fazer esse confessionário Você vai falar assim Ai Então o pastor Lucinha Parou de fazer confessionário Agora eu vou voltar Para o pecado Não Isso é antipatia Você vai procurar uma igreja Você vai Ficar firme lá na igreja Por isso que Fica ligado Ao que está acontecendo Na casa de Deus Onde o Senhor te plantou Agora Se você está pensando em sair Dá mais uma chance Para a igreja Onde você está Fica mais um tempo Procura mais Vê se você não está Num departamento errado Vê se o que você viveu lá Que te entristeceu Na verdade Não foi culpa sua mesmo Né Muita gente fala Ai a minha igreja Tem muito defeito Aí eu respondo assim É claro Você faz parte dela Como é que não vai ter defeito Lucinha Como reconhecer O meu chamado Seu chamado tem a ver Com aquilo que dói em você O que é que dói em você É a injustiça Então talvez você vai trabalhar Na área jurídica O que é que dói em você É a pobreza Às vezes você vai trabalhar Na área da ação social Ou você vai ser um político O que é que dói em você É a ignorância Às vezes você vai ser um professor Vai ser um reitor Vai ser um escritor O que é que dói em você É Então Você pega a sua dor A minha dor Qual é a minha dor Vou falar para vocês abertamente E pode me julgar Quem quiser pode me julgar Fazer o que vocês quiserem Tá Isso aqui é uma live Vai ficar salva É um documento Contra mim Eu ligar a televisão E ver o Rock in Rio E ver aqueles jovens Todos lá Eu ligar a televisão E ver a torcida de futebol Dos times E ver os jovens Desesperados É eu ligar E ver os Lollapalooza Ver o showzão Ver todo mundo E eu falar assim Cara Cadê essa mesma galera Com essa mesma empolgação Vivendo assim para Deus Por isso que o ministério Que Deus me deu Se chama Loucos por Jesus Porque o meu sonho é O dia que os cultos Tiverem a mesma empolgação Da torcida organizada Do Flamengo Da torcida organizada Do Galo Da torcida organizada Do Corinthians No dia Que o povo Viver para Deus Com a mesma intensidade Que eles vão Na última noite Do Rock in Rio Isso aí é loucura Por Jesus Então a minha dor é Ver jovens Se matando Se entregando Por um monte de coisa Que muitas vezes Não tem nada a ver Com nada E quando o assunto É Jesus Aí eles pegam leve Essa é a minha dor Eu descobri o meu chamado Assim O que mais? Quando eu pergunto aqui É Minha ex me machuca muito Ela se desviou E está com outro Eu quero esquecer Mas desejo ajudar Não, não tem nada disso Larga essa mulher para lá Que ajudar A pessoa está com outro Ela te fez mal Já virou seu ex Já está com outro cara Você é quem? Jesus? Não Você está doido É a mesma coisa que você fala Tira a palavra Ex E coloca covid O covid me fez mal Mas o covid já está em outro Mas eu estou tentando Ir lá salvar o covid Como faço para pegar O covid de volta? Quando você coloca A palavra covid No lugar de ex Você entende O quão estúpido é Querer voltar para um ex Gente É uma estupidez Uma estupidez Eu já falei o versículo aqui Vou citar de novo A Bíblia diz Ame o próximo Não é ame o anterior não Ame o próximo Tá bom? Mas pergunta aqui Pastor Eu tenho estado cansado Da igreja Principalmente das pessoas de lá Tenho me achado Mais na ciência Do que com Deus O que eu deveria fazer Entenda A ciência Ela é fantástica Ela vem do próprio Deus Mas a ciência esbarra Em muita coisa Em muita coisa Por exemplo Muitos países do mundo De várias religiões Agora no meio da pandemia Estão reabrindo igrejas Lógico Com distanciamento Com álcool em gel Com máscara Por quê? Porque eles estão descobrindo Que Os recursos que a ciência tem Não estão ajudando O ser humano O tanto que a religião ajuda Eu estou vendo lá Nos países árabes Eles estão abrindo as mesquitas Aqui no Brasil As igrejas estão voltando Por quê? Porque chega uma hora Que a ciência Fala assim Ó Eu só consigo ver aqui No microscópio isso Então você de repente A ciência te deslumbra Por um momento Mas ela não tem as respostas Muitas vezes Nós também no reino de Deus Podemos não ter Todas as respostas Mas nós temos A resposta Que é Cristo Cristo é a resposta Ó Pra tudo que você me falar Aqui nessa live hoje Pra tudo que você me perguntar Seja no Instagram No Youtube A resposta é Jesus A resposta é Jesus Ai pastor Mas como assim? É Jesus Jesus é a resposta Pra toda dor Jesus é a resposta Pra toda solidão Jesus é a resposta Pra toda traição Jesus é a resposta Pra todo abuso Jesus é a resposta Pra toda escassez Jesus Jesus é É a resposta Que Deus deu Pra todas as perguntas Da gente Nós vamos encontrar A resposta Em Jesus Eu era um suicida Eu queria me matar Escrevi mais de 100 bilhetes Suicida Eu Me achava horroroso Baixíssima autoestima Eu Não tinha dinheiro Eu Tava viciado em pornografia Em Cristo Eu achei resposta Pra tudo Pra tudo Pra tudo Pra tudo E o pouco Que tá aqui na frente De vocês Que presta É fruto Do que eu achei Em Jesus Então o que é O nosso problema? A gente entrega a vida Pra Cristo Mas a gente não quer Profundidade nele A gente quer ficar Só na superfície Só na superfície O convite de Jesus é Mergulha Mergulha fundo Você quer mais? Mergulha então Vem pra dentro Vem me conhecer mais É... Pastor, existe alguma posição certa De orar? Sentado, ajoelhado Deitado, de pé A posição Tem uma posição Que é a certa De orar É aquela Que você consegue Não adianta você Orar de um jeito Que você não consegue orar Eu conheço gente Gente, que se deitado Orme, pô Então você não pode Orar deitado Você tem que orar De pé O dia que eu tava lá No muro das lamentações Israel Perguntei ao judeu Ô velho Por que vocês oram assim Igual pica-pau no muro? O cara falou pra mim É porque a gente quer Mostrar pra Deus Que a gente tá Tão conectado com ele Que oração é um negócio Tão importante Que a gente tá Ligadaço Nós não estamos só de pé A gente tá de pé Mexendo Pra mostrar pra Deus Que a gente tá Conectado com ele É milhão O Rabino me explicou lá Né? Pastor, quando morrermos Vamos lembrar uns dos outros Vai ter uma nova terra Eu, Lucinho, creio Que Deus vai fazer Dessa terra Um novo céu E uma nova terra Tanto é que lá No livro do Apocalipse Lá no final O último capítulo Tá saindo um curso Meu do Apocalipse Veja aí, gente boa Depois vocês podem Conferir lá Né? Apocalipse 21 Diz assim Então vi novos céus E nova terra Porque o primeiro céu E a primeira terra Tinham passado E o mar já não existe Aí agora Olha que esquisito Vi a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Preparada como uma noiva Ó, pera lá A cidade está descendo Do céu Se ela está descendo É para cá Para baixo Eu, Lucinho, acredito Primeira Pedro diz Que todo esse universo Vai ser queimado com fogo E eu creio que Deus Vai purificar essa terra Queimar essa terra E a nova Jerusalém Simplesmente vai descer Para cá E nós vamos viver Nessa cidade Que ele está preparando Né? Que hoje a gente chama De céu Mas vai ser a terra E nós vamos morar na terra Habitar na terra Em outras palavras O plano de Satanás Na hora nenhuma Vai dar certo Deus queria o homem aqui Sendo feliz com ele aqui Satanás entrou com o pecado Tudo deu errado Aparentemente Cristo veio consertar a história E no final da história Vai ser como? Vai ser do jeito Que Deus queria desde o início Que a gente estivesse firme Com ele Até o final Está quase chegando a hora De eu fazer uma pergunta Para vocês Então prepara aí, Zé Que hoje Eu vou mandar uma pergunta Federal para você aqui Mas eu creio Que lá no céu Nós vamos nos conhecer E lembrar uns dos outros sim Pastor, explique Apocalipse 3.10 A pessoa colocou o versículo Ela me emociona na hora Eu nem acredito Que os outros Nem leem a Bíblia Que dirá Tem alguma dúvida Sobre a Bíblia Apocalipse 3.10 Diz assim Bíblia 9 É uma benção Ó É Visto que você guardou A minha palavra De exortação A perseverança Eu também Eu guardarei Da hora da provação Que está para vir Sobre todo mundo Para pôr A prova Os que habitam Na terra Eles tem dois tipos De interpretação Sobre esse Apocalipse 3.10 Aqui As pessoas acham Que Um grupo acha Que o que está sendo Dito aqui É que Jesus Pastor Pastor Estou há 3 anos Da pornografia O que eu faço Deus me perdoa Mesmo que eu caia de novo Ore por mim Nós vamos orar por você Eu vou fazer uma pergunta Aqui para vocês Daqui a pouquinho Aguenta aí É O que mais Pastor Eu saí do ministério infantil Mas recebo críticas E olhares Até hoje O que eu faço Gente A igreja é B.O. Ó Igreja Não Sabe o que eu fico triste A gente vence A homossexualidade Vence A transa com o namorado Vence a cocaína Vence a depressão Vence os bailão Vence tudo Aí quando chega na igreja Sabe como é que Satanás Destrói a gente? Com decepções Com pessoas Dentro da igreja Tipo Você venceu Os gigantes Do lado de fora E é derrotado Por anões Dentro do reino de Deus Não Gente Igreja é lugar De ter decepção mesmo Por quê? Porque é um hospital De almas As pessoas vão para lá Feridas Vão para lá Machucadas Então muitas vezes Um olha para o outro Eu sou Gente Eu sou Eu fui E sou o alvo De críticas até hoje Por quê? Porque o meu jeito de ser Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Do jeito que eu converso Com vocês aqui na live É do jeito que eu converso Sentado no vaso sanitário Fazendo cocô E é do mesmo jeito Que eu prego Aí as pessoas não aceitam Que elas falam assim Nossa Lucinho Você É original demais Você fala as coisas Muito rasgado O púlpito É um lugar Cara assim Que não podes Aí eu falo Ai véi Um dia eu fui pregar na igreja Que eu Quando no final do sermão O pastor veio brigar comigo Porque é por causa do meu jeito Falei Cara Vocês não tem Youtube Não tem Instagram Para ver o jeito que eu prego Não Vocês sabem como que Eu sou e me traz assim mesmo Então Continua sendo você Cumprindo seu chamado Quem gostou Gostou Não gostou Beijo no ombro Toca o pau O que mais aqui Pastor O que você acha do pastoreado Feminino Maravilhoso Tem que ter mais mulher Gente Ó Vou falar uma coisa aqui Existe um machismo Na igreja cristã Mundial Tá todo mundo falando muito De racismo Né Mas Eu vejo que o preconceito Ele é Ele é bem mais abrangente Do que o racismo O que é preconceito Quase toda igreja que eu vou No mundo Eu já estive em 40 países pregando É dominado por homens É homem no altar o tempo todo Então as meninas olham e falam assim Acho que não tem espaço para mulher No reino de Deus E isso é uma mentira Então tem que ter mais mulher pregando Tem que ter mais mulher cantando Tem que ter mais mulher orando Tem que ter mulher expulsando demônio Mas muitas vezes as mulheres também Igual vou falar mal das mulheres As mulheres também Elas preocupam mais O que que os outros Vão achar delas lá em cima Elas preocupam principalmente O que que as outras vão achar Né Então mulher olha para a outra Fala assim Ai Que que é essa zinha aí Que está subindo no altar aí Ai Que preguiça dela Né Então Tem que romper isso também Mulheres tem que cumprir o seu chamado Seja pastoral Seja do que for Tem que cumprir Está chegando a hora De eu fazer uma pergunta aqui Mas deixa eu Responder mais uma aqui Pastor Eu não tive sorte Em meus relacionamentos Meu companheiro me largou Pois disse que não me perdoava Porque falei uma besteira Para ele Agora desisti De tentar outros relacionamentos Eu estou pecando Não você não está pecando Você só está sendo burra Né Porque Você está falando que uma coisa Deu errado Aí você está desistindo dessa coisa Porque deu errado Gente Quase tudo que eu fiz na vida Deu errado um monte de vezes Várias vezes eu fui comer Tive diarreia Vomitei Várias vezes eu fui dirigir carro Acabei encostando no carro de trás Ou tomando uma multa Eu não desisti de dirigir Por causa disso Várias vezes eu fiz live Assim ó E quando eu salvei a live Sabe o que que tinha? Nego descendo o pau em mim Me xingando pelas minhas opiniões Né Quase tudo que você faz Uma hora vai dar errado Mas você não pode falar assim Porque deu errado Eu agora Vou me tornar uma pessoa Enclausurada Fechada Dentro da minha Ah não Cheguei Aqui Já temos o covid gente Já temos pandemia Já temos drama suficiente Vamos desdramatizar Nossa vida um pouco aí Ó Eu tô Tá chegando a hora De eu fazer uma pergunta Pra vocês aqui A pergunta que eu tenho Pra fazer pra todo mundo hoje E eu quero que vocês escrevam E eu vou ler as respostas A pergunta que eu tenho hoje Pra você é o seguinte Ontem A pergunta que eu fiz foi O que você perguntaria Pra Jesus Se pudesse sentar com Jesus Fisicamente? Qual a uma pergunta Que você faria pra Jesus? Essa pergunta que A gente fez ontem na live A pergunta que eu quero fazer Agora é o seguinte Se você sentasse com Jesus Agora fisicamente Qual você acha Que é a pergunta Que ele Mais gostaria De te fazer Qual é? Você tá sentado Agora com Jesus Fisicamente Só vocês dois Tomando um café Aí Jesus cruza o braço Olha pra você E fala assim Menino Foi bom você estar aqui Eu tenho um negócio Pra te perguntar O que você acha Que Jesus Hoje Te perguntaria? Escreve aí Pra eu ver É Coloca aí Deixa eu ver aqui O que vocês estão escrevendo É Né Você é fiel pra mim? Por que você Não se entrega mais a mim? Por que você Pensa que blasfemou Contra o Espírito Santo? Olha a pergunta aqui No Insta Que o povo tá colocando Sabe o que Jesus Me perguntaria? Você me ama Olha a pergunta Que Jesus me faria Por que você Ainda não perdoou O seu pai? Ainda não fez O que eu te mandei? Filha Pra que esse medo? Filho Por que você Peca tanto? Filho Por que você É infiel? Filho Filha Você está me amando De verdade? Filho Por que você Está tão ansioso? Filho Por que você Saiu da minha casa? Filho Por que você Tem tanto medo? Filho Por que você Foi tão burra? Filho Por que você Não acredita em mim? Filho Por que você Não está seguindo Meus mandamentos? Filho Por que você Não cumpre O meu chamado? Filha Você me ama? Por que você Se preocupa Tanto com o que Os outros pensam? Filho Por que você Não confia em mim? Filho Por que você Não me dá ouvidos? Filho Por que você Tem medo De não ser salvo? O que mais? Filho Você renunciaria A tudo por mim? Filho Por que você Tem dificuldade De confiar em mim? O que mais? Manda perguntas aqui O que mais? Filho Por que tanta Heresia? Filho Qual é o seu problema? Filho O que queres Que eu te faça? Filho Por que você Duvida que eu te amo Mesmo sendo gay? Filho Por que você Foi tão grosso Com seu pai? Filho Por que você Acha que eu Não te perdoei? E por que ainda Se culpa? Filho Quando você Vai criar vergonha Na cara? Filho Por que você Vive aflita? Filho Por que você Não acredita Em mim? Muitas perguntas Que cada um Tá colocando aqui Filho Quantas vidas Você ganhou Pra mim? Filho Por que você Não se entrega 100%? Filho Por que você Duvida de mim? Filho Por que você Não ama O seu próximo? Filho Por que você Não me contou Seus pecados? Filho Por que tanta Independência? Filho Por que você Não caminha Comigo? São muitas Perguntas Que estão Chegando aqui Mas eu Nesse momento Quero orar Com vocês Vamos orar Deus Eu apresento Cada vida Agora aqui Diante do Senhor E hoje Pela primeira vez No Instagram E no Youtube Ao mesmo tempo Querido Jesus Eu quero te pedir Tome cada um De nós Agora E nos ajude São tantas Dúvidas Tantas Dúvidas Sabe o que o Senhor Me mostrou Que agora Eu vi uma Interrogação Mas sabe Quando Você tira Aquela parte De cima Da interrogação E fica só O ponto final Sabe o que Jesus Está mandando dizer Para vocês Hoje Ele transforma Suas dúvidas Num ponto final Ele quer tirar Suas interrogações E colocar Um ponto final Onde você Só tinha dúvidas Pai Eu oro Por cada pessoa Agora Entrega agora Suas dúvidas Para Deus Entrega Sua cansaço Para Deus Entrega Sua ansiedade Entrega Entrega Para Ele Toma aqui Deus Minha interrogação Meu futuro Entrega A Bíblia diz Lançando sobre Ele Faz assim Olha Como se você Estivesse pegando Algo dentro de você Lançando sobre Ele Assim Joga Joga para Jesus Entrega Entrega para Ele Deus está mandando dizer Que a sua história Não acabou Sua história Não acabou Ele põe um ponto final Naquilo que era ruim Mas ele continua Sua história hoje De uma forma Fantástica Extraordinária Repita comigo Todo mundo Diga Senhor Jesus Diga em voz alta Senhor Jesus A partir de hoje Minhas dúvidas Vão embora Eu entrego Para o Senhor E eu entendo Que eu não tenho Que saber tudo Para poder Te seguir Eu entrego Em Tuas mãos Toda dor Todo cansaço Toda ansiedade E os meus pecados E a partir de agora O Senhor coloca Um ponto final Naquilo que era Tanta dor Que eu sentia Eu declaro hoje Minha libertação Minha cura Meu perdão E o Senhor Refaz a minha história E das cinzas Eu vou renascer Para cumprir Todo o Teu propósito Em nome de Jesus Deixa eu orar agora Pai Eu abençoo cada um Cada uma E eu declaro No final dessa live Agora Jesus O Senhor é o Deus De cada um De cada uma E no meio De tanta dúvida O Senhor é a certeza Que nós temos Inabalável Confiando em nosso Deus E em Seu eterno amor Não seremos abalados Toca cada vida Agora Jesus Tantas perguntas Chegaram Que eu não consegui Nem ler Mas o Senhor Leu todas O Senhor Ouviu quem escreveu Cada pergunta Chorando O Senhor sentiu A dor de cada coração E o Senhor Recebeu agora Cada dúvida Cada Confusão Cada dificuldade Agora está tudo Nas Tuas mãos Nós lançamos Nas Tuas mãos Apaziga esse coração Agora Senhor Traz tranquilidade Traz consolo Doce amigo Espírito Santo Coloca um ponto final E Satanás Vai pro inferno Com a sua interrogação Com a sua dúvida Com o seu medo Com a sua ansiedade Sai Porque nós declaramos A partir de hoje Nós não vamos viver Da incerteza Nós não vamos viver Da insegurança Nós não vamos viver Do medo Nós vamos viver De Jesus Eu declaro hoje Sobre a sua vida Vai embora As interrogações Vai embora As interrogações E o Senhor E o Senhor coloca Ponto final Ele coloca Ponto final E ele começa Gente Olha isso Oh meu Deus Não só eu estou vendo Uma interrogação Virar ponto final Como eu estou vendo Uma página virar E uma nova história Começando a ser escrita Ele está começando A escrever uma nova história Uma nova história Hoje Um novo capítulo Tipo série Quando acaba a temporada Aí acabou Mas aí depois Vem uma nova temporada Começa uma nova temporada Na sua vida Começa uma nova temporada Na minha vida Tudo que a gente está vendo De tão ruim Deus está limpando o caminho Porque ele vai fazer Algo novo E eu declaro Sobre a sua vida Agora O Espírito Santo te toca E Deus te dá Um recomeço E ele põe um ponto final Nessa interrogação Que vinha martelando Na sua cabeça Que vinha batendo Na sua cabeça Em nome De Jesus Gente Eu não sei vocês Mas eu li muita revistinha Quando eu era criança E eu me lembro Que o Batman Tinha um inimigo Chamado Charada E o Charada Todo lugar que ele ia Ele deixava uma carta Com uma interrogação Todo lugar que ele ia Hoje Quando eu penso no diabo Eu penso no Charada O que é o Charada? É esse cara Que Deus fala assim Você vai ter uma família feliz Ele vira e fala assim Você vai ter uma família feliz Deus fala assim Sua sexualidade Vai ser plena Você vai ter uma pessoa Você vai ter que ser casa Você Vai ter uma sexualidade Curar Você Então o diabo Ele nem muda a frase De Deus não Ele só muda A entonação de voz No final E coloca uma interrogação Mas hoje Hoje O filho de Deus Colocou um ponto final Onde nós Só tínhamos Dúvida Medo E incerteza Eu declaro sobre a sua vida Agora Um novo recomeço Eu vou salvar essa live Agora No Instagram Vou colocá-lo lá no IGTV E também vai subir lá no YouTube E eu queria seus comentários Eu queria que você escrevesse Não é escrever Por escrever não É escrever o que Deus falou Com você e agora Eu queria que você escrevesse E agora pra mim Amanhã Dez e meia da noite Estaremos de novo aqui no Instagram No YouTube Você que eu não li sua pergunta Não fica triste Ok Mas Quero agradecer a galera Que se inscreveu Nós estamos hoje Viramos hoje um milhão de inscritos No YouTube Pra glória de Deus Pra alcançar mais pessoas E a gente está comemorando como? Fazendo live agora todo dia Também no YouTube Junto com o Instagram E Eu lancei um outro canal no YouTube Só em inglês Só em inglês Pras pessoas que sabem inglês Ou que conhecem pessoas lá fora do Brasil Mandar os vídeos Né Então você pode procurar aí na minha rede social E E E Entrar Que Deus Abençoe muito vocês Dorme com Deus todo mundo Amanhã eu vejo vocês aqui de novo Em nome de Jesus Tchau 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 Tchau